Esse é o novo desafio, miga louca vem fazer É hora da batalha, mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando o bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Esse é do mal, vai Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Eita menina, mais que o bumbum do mal Esse é o novo desafio, vem Que miga louca vem fazer, vem fazer É hora da batalha e agora mostre todo o seu poder Elas se juntaram para derrubar geral Já vieram na maldade mostrando o bumbum do mal Bumbum, 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 bumbum do mal Bumbum, 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 bumbum do mal Vai bumbum, 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 bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Bumbum, 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 bumbum Bumbum, 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 bumbum do mal Na batalha ela ganha, ela maltrata, ela é profissional Essa pega Vingadora Vingadora Vingadora